. Sai daqui agora. Cara, na boa, isso aqui é uma barraca. É um repelente para mulher, olha isso. Como se a gente precisasse, né? Eu queria ser a pessoa mais descolada do colégio. . Ei, que porra! Eu sou uma garota e gostosa. É, Júlia. Sou um cara preso no corpo de uma garota que é essa Júlia aqui. Você é lésbica? Não, sua mula! Cara, por que você não pediu um bilhão de dólares? Sei lá, para ser o Hugh Jackman? Eu errei no pedido. Eu dormi e acordei com a Patricinha. Não, não, não. Você é um mito! Você tem um canal de maquiagem no YouTube com 3 milhões de inscritos. Na moral, cara, esse é o pior pesadelo do universo. Oi, minha Jujuba. Amor, o que é isso? A gente era namorado, tá? Mas e os meus sentimentos? Caguei. Preciso fazer esse pedido e voltar a ser homem. A Melina está me ligando, cara. É normal, sou a melhor amiga dela. Oi, amiga. Eu só tenho hoje para comprar calcinha. Vem. Salto é foda. Você está realmente curtindo essa vida de mulherzinha? Ser mulher é como ser Maxi Man. E eu sou o Wolverine. Você já passou uma tarde com uma menina linda que você ama? Uma menina que tem tudo a ver com você? Tome mesmo, né? Só um cara ia fazer uma idiotice dessa só para ficar com a garota. Calma, calma. Ela falou que vocês fizeram um piercing juntas. Piercing? Não sabe ainda. Tá friso. Sentir não, cara. Gata, você está linda. Gata, você está linda. É só um beijinho. Ai, meu olho que eu vou ficar cego. É, aproveita e fica mútuo também. Desculpa aí, está aqui, tá? É que eu esqueci que não tem mais pau. Tchau, tchau.